Prontei. Prontei pro lado. Prontei pro lado. Boa. Prontei pro lado. Ah, aqui não. Carroça e esquina. Fim esquina. Tem um bunker aqui se precisar. Segura a B laranja. Pode atacar a incendiada. Calaça morto. Alta o mais um. Mais um meio. Mais um, mais um. Cuidado rota verde. Boa. Tem palácio, hein? Meio. Tava pra esquina se for ver. Tava ativando com a roça. Parei que eu vou bangar aqui. É, rapaziada. Tô parando smoke igual... igual o hacker. Cheater. Tem palácio. Tem palácio. Palácio último. Defuso. 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 Morte. Boa. Eu comecei... Ah! Boa gente. Tava direito, acho. Tem chorado. Tem chorado. Tem chorado. Tô ganhando. Matei. Vamo merda. Vamo merda. Vamo merda. Não, bom. Não era nem pra ter trocado. Matei o meio. Sabe, sabe. Caralho. Le... Levou o cara mais rápido. Olha, eu só vi ele lá. Uh! Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Tô vedando. Cê viu? Ah, velho. Cês comping. Cês comping. Cê joo é incrível. Tem um lá na terra, morto. tem outro Varanda. Varanda meado. Varanda diante. O que é que é que eles cheiram? não é um tirão 3, 2, take them 150 o c4 tá caminho da morte tá a morte, c4 pode pular boa, bora vem por aqui, ô papo, vem comigo eu tô shift um barulhão caminho da morte, c4 foda-se, vambora rambit nossa, não tem arma aqui pegou a minha arma mano, eu acho que eu teria que dar o melhor do mundo se eu não tiver olha, eu não quero dizer nada mas eu liguei olha, eu não quero dizer nada mas eu liguei e aí e aí e aí e aí e aí acho que eu paguei nossa, eu sou o deus criatura ridícula eu sou neus textura olha as 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 Eu sou um f***.